Chegou na minha vida E é isso aí pessoal, rede NGT de televisão Vocês pensavam que eu não voltava, mas aqui estou Diretamente de Sampa aqui na Bruce com ele O homem que deixa as mulheres loucas, não sei Eu estou supondo isso Diego Faria, Diego, como é que está? Beleza? Tudo ótimo, e você? Está bem? Estou maravilhoso, cara, melhor agora Você já é de casa já Eu sou de casa, só faltou tomar um café, um energético, um whisky Só faltou isso mesmo Maravilha E meu querido, como é que está a casa enchendo? Como é que está o coração? O nervosismo? Está tranquilo? Como é que está? Cara, na verdade hoje é uma experiência única porque Daqui praticamente a um mês só A gente vai estar fazendo a gravação do meu primeiro DVD Aqui na Bruce E vai ser tipo, acho que uma sensação Muito bacana de uma noite Que vai acontecer daqui a praticamente um mês Que a gente está participando Vai ser essa noite, se Deus quiser Você teria alguma coisa para adiantar Para a gente? Como vai ser essa gravação? Tem algumas participações especiais? Como vai ser? Cara, participações especiais vai ter sim Só que eu não vou revelar para a galera Uma semana antes a gente vai soltar na mídia aí Mas são amigos, pessoas que me ajudaram na minha carreira como compositor Fazem parte dessa história Pessoas que eu sempre estou presente nos shows dessas pessoas também E a galera logo, logo vai saber Sensacional! Recentemente você lançou uma nova música Qual é o nome da música? Chama-se Rosa de Fogo Uma música que já vai fazer parte do nosso mais novo DVD O primeiro da minha carreira E também não só Rosa de Fogo Como nesse DVD vai ter muitas músicas inéditas E com certeza com muita qualidade para todos os fãs Sensacional! A gente sabe que assim, conforme as novas composições Vem chegando, a gente acaba deixando algumas composições de lado Tem alguma composição que você acabou deixando de lado Porém você tem vontade de cantar Mas dá prioridade para algumas outras? Cara, na verdade nesse DVD vai ter muita coisa boa Tipo, um dos meus primeiros discos Que eu estou tentando resgatar Até porque nós estamos vivendo um momento de mudança Na música sertaneja, bem diferenciado E eu tenho certeza que o público vai gostar Tem muitas coisas boas Sensacional! Bom, tudo de bom, Diego? Ótimo show! Obrigado! A gente te acompanha Fiquem ligados Acompanhem o show Que tamo aí Quer deixar algum recadinho, Diego? Deixar um beijo para a galera Que está sempre curtindo aí Meu trabalho Fica com Deus Valeu pessoal A gente fica aqui Mas você fica com o show Uma nova emoção no ar Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Eu sou um pegador Sou namorador Vou sempre ir na balada Tomar uma gelada Só ando acompanhado Com uma gata do lado Eu não sou de ninguém Me chamam safado Eu sou um pegador Sou namorador Vou sempre ir na balada Tomar uma gelada Só ando acompanhado Com uma gata do lado Eu não sou de ninguém Me chamam safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Só ando acompanhado Elas ficam loucitas Um dedinho na boca Teixeira Grande Vitor Tudo nosso Isso moleque é sem palavras Que vai Obrigado Obrigado.